Música Esteve no G7 como convidado, e eu havia se convidado por ele alguns dias antes, com outro chefe de estado, que levasse a palavra do Brasil para o momento que nós estamos vivendo. Ele com muita maestria, muito confeirismo, levou a nossa posição de forma individual a todos os integrantes do G7. E ele solicitou para mim que gostaria de falar uma coisa para a imprensa brasileira, porque o que nós mais queremos é restabelecer a verdade sobre o que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia é um lugar que desenvolve 7 milhões de quilômetros quadrados, compreende quase a metade dos bosques tropicales do mundo, captura um quarto do carbono que se emite no mundo, é um verdadeiro paraíso da biodiversidade e uma fábrica de oxíquo. E por isso todos queremos a Amazônia. Mas os países amazônicos, que são 9, entre os quais o mais importante em tamanho é o Brasil, têm soberanía sobre a Amazônia, e isso tem que reconhecer sempre. E por tanto, são eles os principais interessados e responsáveis em cuidar e proteger os bosques e a biodiversidade. Mas, por tanto, todos os demais países do mundo queremos colaborar e aportar para poder proteger melhor a Amazônia. E por isso, Chile quer colaborar com o Brasil, como tantas vezes o Brasil tem colaborado com o Chile. E estamos coordenando a muitos outros países que querem também fazer um aporte para que o Brasil e os demais países amazônicos, quando o requeram, possam utilizar essa colaboração de outros países. Nós aceitamos o envio de quatro aeronaves para ajudar a combater os focos de incêndio. E, por outro lado, que é muito importante, no meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do seu presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meu entendimento. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo. Então, o que ele fez no tocante ao Brasil? Primeiro, ao ofender o presidente da República, eleito democraticamente. E depois, ao, por mais de uma vez, relativizar a nossa soberania, isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul, que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia meia dúzia, agora, de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos, então, uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, né, de forma sustentável da nossa região. Então, a gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada por o professor Maracom, inverídica sobre a nossa Amazônia. Onde será o encontro, presidente? Deve ser, Letícia. Presidente, primeiro, buenos dias. A usted, le parece que o Brasil deveria aceitar os recursos dos 20 milhões de G7 ofrecidos a Brasil. Se alguns países querem colaborar, respeitando a soberania do Brasil, e o Brasil acredita que essa ajuda é útil, muitos países estamos dispostos a colaborar, e por isso, como disse o presidente, a Chile vai enviar quatro aviões especializados em combate aéreo contra incêndio. Mas quero lembrar que hoje em dia há incêndios na Amazônia, mas outros anos houve incêndios muito maiores, e a mim, o presidente Bolsonaro nos explicou como está o Brasil combatendo os incêndios e protegendo o meio ambiente. De hecho, há 43 mil membros das Forças Armadas Brasileiras combatendo os incêndios neste momento. Presidente Pinheiro, bom dia. Há pouco, por exemplo, há pouco que eu falei para vocês que a Alemanha especial e a França estavam cumprando a nossa soberania a prestação. Deixei bem claro isso aí. E quando vocês olham para o tamanho do Brasil, a oitava economia do mundo, parece que 20 milhões de dólares é o nosso preço. O Brasil não tem preço. 20 milhões ou 20 trilhões é a mesma coisa para nós. Qualquer ajuda, como disse o Pinheiro, de forma bilateral, podemos aceitar. Até porque no futuro poderíamos também ajudar um outro país que tem um problema semelhante. O presidente, a condição está mantida. Tem que pedir desculpas ao Brasil? Olha, no tocante ao governo, não ao povo, né? Ao governo francês, o fato de me chamar de mentiroso e por duas vezes falar que a soberania da Amazônia tem que ser relativizada somente após ele se retratar do que falou, o tocante, a minha pessoa, né? Que representa o Brasil como presidente eleito. E bem como ao espírito patriótico do nosso povo que não aceita relativizar a soberania da Amazônia. Em havendo isso aí, sem problema nenhum, voltamos para a conversão. Presidente, procede a informação, o Sena Amaral, procede a informação de que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, sofreu um infarto agora de madrugada? O senhor está sabendo? O Ricardo Salles, igual de medo que ele sofreu um infarto. Ele está bastante jovem, né? Sei que ele não tem idade, né? Mas ele não está nessa fila de nervos, nessa situação. Estamos muito bem, estamos conversando. Uma pessoa excepcional que eu tenho como um ministro aí que exemplar. Presidente Piñera, Na reunião do G7, o senhor sentiu, percebeu o presidente da França, Emmanuel Macron, isolado das posições gerais dos outros países com relação ao problema da Amazônia? Bom, é muito importante partir por o básico. A Amazônia do Brasil está sob a soberania brasileira. E isso é que reconhecer e respeitar o ciente. Mas também é certo que muitos países querem colaborar com um país amigo e irmão, como o Brasil. E, por tanto, Chile está muito contento de poder colaborar e de poder organizar a colaboração de outros países que também querem aportar, mas sempre respeitando a soberania do Brasil e também respeitando o presidente do Brasil. Presidente, a colaboração de França é bem-vinda a América, Brasil, a Chile. Cada país sabrá que colaboración querem receber e qual não querem receber. Mas o importante é que este esforço que han feito um grupo de países que inicialmente han puesto um monte de 20 milhões de dólares para combatir os incêndios, é um esforço que, se for necessário, pode crescer muito, de forma de ajuda bilateral, porque isso é a solidariedade entre os países quando enfrentam situações como as que se enfrentam hoje em dia com o campo climático e o enfrentamento global. Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é destino e eu sou de centro-direita também. Presidente, eu deixo bem claro isso aí para vocês. Hoje um jornal alemão nos procurou, como não é certão, talvez eu dê uma declaração, porque ele está surpreso, jornalista, porque andou aqui na região amazônica, surpreso da forma carinhosa e positiva como eu sou avaliado nessa região. Mas na França ele é considerado centro-direito, presidente. É para você, é para mim não. Presidente, o senhor falou em um francês do... Presidente, eu tenho um pedido até para o seu comportamento. Quando vai ser o encontro em Letícia? Presidente, pessoal de imagem, viu o favor. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau Tchau.